Depois de muito tempo, finalmente o da Fuck Boom lançou a primeira parte do episódio 77, onde nela tivemos muitas revelações, muitos mistérios e coisas um tanto sobrenaturais. Então hoje nós vamos estar fazendo uma análise de primeira mão, digo de primeira mão, pois não é uma análise suprema. Mas antes de começar eu tenho que dar alguns avisos. Primeiro, que você vá até a comunidade do canal e veja a minha última postagem, é muito importante você ver ela. Pois se você não viu ela, você não está sabendo do futuro desse canal. E a outra coisa é que se você gostar, por favor se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe o seu like. E agora sim, vamos para o vídeo. O episódio começa num cenário bem misterioso, onde vemos um astrotolite passar e nossa câmera um pouco torta. No início pensamos que é apenas um defeito, porém na verdade não. Após o nosso cameraman sair dali, vemos que sua lente da câmera está molhada. E ao se virar conseguimos ver o cientista cameraman pilotando a câmera aranha. E conseguimos ver que na verdade a gente estava com a visão torta, já que estávamos dentro de um rio. De repente uma música um tanto melancólica começa a tocar. Ao fundo podemos ver várias casas, prédios e uma cidade grande. Tudo completamente destruído. Conseguimos ver que nosso cameraman parece estar bem triste com o que está acontecendo. E nessa hora conseguimos ouvir um badalar de sinos. Então nosso cameraman se vira e ao fundo conseguimos ver ela. A clássica, a incrível... CADEIRA! A cadeira começa a voar e de repente a cadeira começa a voar saindo. Parecendo que está nos guiando para algum lugar. Nosso cameraman rapidamente vai até o local. Porém ao chegarmos lá, vemos nada mais nada menos que... A PALMEIRA! Também vemos vários prédios destruídos, carros, uma privada. E esses negócios aqui que eu não sei se são cartazes ou o que é isso. Não dá para ver direito. Mas por favor lembre daqueles cartazes. De repente conseguimos ver seres humanos. E eles falam. Não atire. Nós não somos inimigos. Já vi pessoas como você ajudando outras pessoas. Você pode nos levar para um lugar mais seguro? Não! Você não vê? A igreja está pegando fogo! Isso é bem interessante. Já que mostra que outros cameramans já ajudaram outros humanos. Provavelmente eles estão se referindo a câmera Oman e os humanos que ela resgatou num episódio aos atrás. Uma coisa bem estranha é que eu vi são aqueles dois humanos lá no fundo. Já que diferente dos outros, eles não parecem estar preocupados. Também não estão armados. Eu vou colocar aí no vídeo aquele trecho em que tem aqueles outros humanos salvo pela câmera Oman. Para ver se aqueles dois humanos também estavam lá. Já que eu não lembro se eles estavam lá. Um astrotor ele te aparece. Porém é rapidamente derrotado pelo nosso cameraman. Logo em seguida outro aparece. E também é facilmente derrotado. Então nessa hora o nosso cameraman vê o perigo. A gente vê que ele fica olhando por muito tempo essa cena. Provavelmente refletindo sobre a decisão que tomou de não ajudar eles. Um negócio que eu acho muito bizarro é que analisando esse trecho me dá a impressão de que eu vejo dois seres humanos se levantarem ali no fundo. Porém eu não sei dizer se é realmente isso ou se é só fumaça. Porém pra mim eles parecem dois humanos infectados. Então ao fundo vemos alguma coisa se mexer. E nosso cameraman parte pra atacar. Porém aquilo desaparece. Então vemos que esse astrotor ele te nos pega despercebido. Ele nos ataca com uma espécie de espada. E nosso escudo não aguenta. Logo em seguida a gente tenta atacar ele. Porém ele se protege e acaba nos derrubando. E quando ele vai nos atacar. Ele é surpreendido pelo Skib de Serra que retira parte de sua arma. Logo em seguida o Skib de Swat retira seus dois braços. Pra finalizar o Skib de Musculoso aparece. E simplesmente aperta a cabeça dele. Como se fosse você apertando uma laranja pra fazer um suco. E cara eu tenho que dizer que eu achei insano esses novos upgrades. Só que nosso cameraman não entendeu muito bem essa ajudinha. Em seguida vários astrotor ele desaparece. Então todos os agentes partem pra atacar. A gente consegue destruir facilmente os dois pequenininhos. Porém aquele grande astrotor que eu esqueci o nome acho. Ele consegue resistir aos ataques. Até que o nosso velho amigo aparece. O DJ aparece e usa suas ondas sonoras pra derrubar o astro. E logo em seguida é atacado pelo Skib de Musculoso e pela câmera aranha. Nessa hora ele cai no chão. Pra finalizar. Bom tirando a parte que esse astrotor ele tinha brutalmente decapitado. A risadinha foi muito boa. E mais uma vez eu tenho que dizer que os upgrades ficaram insanos. A gente vê que todo mundo parece tá se aceitando bem. Até mesmo o cientista que nem tava aqui quando essa briga começou. Até que... Aquela cabeça começa a se transformar em uma espécie de parasita. E começa a dar gritos muito fortes e muito altos. Sério eu tava de fone e ouvindo isso pela primeira vez eu levei um cagaço com isso. Porém mais uma vez o Skib de Musculoso aparece e... Peraí aquele cara não era um astrotorite. E finalmente o nosso cameraman aceita essa aliança. E o Skib de Musculoso fala. Cara eu confesso que esse episódio demorou um pouco pra sair. Mas eu achei sensacional. A qualidade dos episódios tá ficando cada vez melhor. E cada vez mais eles estão agregando mais pra história. Como nesse aqui que apareceu os humanos. Uma coisa que ninguém esperava eu acho. E é a prova de que as cadeiras voam. É antigamente falavam que os carros iam ser voadores em 2024. Só que eu acho que na verdade são as cadeiras que vão voar. Ai pra quem não acredita naquela minha teoria dos computer man. Por que que bem na hora que a cadeira voa tem um feixe de luz aqui? E lembra daqueles cartazes que eu falei pra vocês repararem? Era porque simplesmente uma hora eles apareciam. E outra hora sumiam. E também tem alguns mistérios. Como... Onde tá o agente secreto? Eu não achei ele em nenhuma parte do cenário. E olha que eu assisti várias vezes o episódio. Sem contar a palmeira que tá atirada aí do nada. E por que o nosso pobre cameraman foi tão ignorante com os humanos? Do ponto de fazer com que eles acabassem morrendo devido a escolha dele. Eu também gostei bastante dos upgrades que o esquadrão do G-Man levou. E como na própria descrição do vídeo fala. Agora os cameramãs e o esquadrão do G-Man estão unidos. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou por favor considere se inscrever no canal. Ativar o sininho das notificações e deixar o seu like. E mais uma vez eu peço que você por favor vá até a aba comunidade do canal. Pra poder entender o que vai acontecer no futuro desse canal. Mas muito obrigado por assistir até aqui. Falou-se e fui. Tchau pessoal. Time for us to become friends, official. Sua mãe é aquela gorda.